Vamos resolver agora a questão 157 da reaplicação do Enem de 2021. A escala de temperatura de Lisley, D, inventada no século XVIII pelo astrômano francês Joseph-Nicolas de Lisley, a partir da construção de um termômetro foi utilizada na Rússia no século XIX. A relação entre as temperaturas na escala Celsius e na escala de Lisley está representada no gráfico pela reta que passa pelos pontos A e B. Qual é a relação algébrica entre as temperaturas nessas duas escalas? Então, o que o exercício quer saber, pessoal? Em outras palavras, o exercício quer saber qual é a função de primeiro grau referente a esse gráfico. Então, é justamente isso que eu vou querer descobrir e eu vou ter que identificar qual dessas que é a correta. Então, o que eu vou ter? Como eu sei que o D está no meu eixo vertical e o C está no eixo horizontal, o que eu vou ter? Eu vou ter uma função D que vai ser igual a A vezes C mais um B. O que eu sei, pessoal? Eu sei que o valor de B é sempre o valor que corta o eixo vertical. Então, aqui eu já tenho o meu valor de B. O meu valor de B é 150. Então, se isso aqui é 150, com esse outro ponto aqui eu consigo identificar quem é o meu valor de A, do coeficiente angular. O que eu sei? Eu sei que nesse ponto aqui meu D vale zero. Então, eu vou ter zero igual a 100 que multiplica o A mais o B que é 150. Então, mais 150. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter menos 150 que divide por 100 e isso aqui vai ser igual a quê? Isso aqui vai ser igual a A. Portanto, o que eu sei? Eu sei que o A vai ser igual a menos 1,5. Sendo assim, eu posso substituir agora aqui na minha expressão. O que eu vou ter, então? Eu vou ter que o D vai ser igual a o quê? Menos 1,5C e isso aqui vai somar com 150. Só que o que acontece? Se você observar todos eles, tem o D e o C do mesmo lado. Então, eu vou passar esse C para a esquerda. O que eu vou ter, então? Eu vou ter D mais 1,5C. Isso aqui é igual a 150. Só que se você observar, nenhuma alternativa tem número com vírgula. Então, o que eu vou fazer? Para eu tirar essa vírgula daqui, eu vou multiplicar por 2, porque assim eu vou ter um número inteiro. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que multiplicar todo mundo por 2. Então, eu vou ter 2D mais 3C. Isso aqui vai ser igual a 300. Então, 2D mais 3C igual a 300. Essa é a nossa resposta, que no caso é a alternativa D. Então, é isso, pessoal. Essa é a resolução da questão 157 da reaplicação do ENEM de 2021. Qualquer dúvida que você tiver, alguma coisa que não ficou clara, deixe aqui embaixo nos comentários que com certeza está esclarecendo para você o mais breve possível. Também peço para você que se inscreva e ative as notificações para perder um vídeo, ainda uma dica e ainda uma novidade. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, grande abraço, valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.